Tudo forrado aqui atrás Só tá, é o que eu falei, tá suze guardado Os forrinhos do teto tá direitinho Aqui atrás não tá forrado Mas dá pra ver que o teto do carro é íntegro As calhas As calhas Tudo forrado Abre aqui dentro As portas, ó, direitinho Assoalho Aqui tá preso pelo banco Mas é o mesmo padrão A lateral da porta Como tá sem forro Dá pra ver o carro como é que é, ó O foralzinho É original Arteb Rela Assoalho Assoalho Assoalans Assoal wear Assoalho Assoalho 郤 Assoalho Ed Há Adela Os Cês